Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera, essa asa tá disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de ganhar Roblox aí, fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado, vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Roblox, beleza? Beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais galera, o like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, pra pegar essa asa, nesse mapa, vou entrar e vou tá explicando. Pessoal, nós tá no jogo, o que a gente tem que fazer aqui galera? Aqui é o seguinte ó, são 3 missão, a primeira é derrotar o Nubão aqui galera, é esse cara aqui ó, beleza? Você vai ter que tá derrotando ele aí, se você nunca jogou esse jogo, você vai apertar aqui, vai tá upando a sua força, aí você vai tá derrotando os carinha aqui ó, você chegando na força dele, ele é 50k, é bem de boa pra chegar, derrotou, você vai ganhar troféu, com o troféu você vai conseguir liberar a próxima área e o próximo, a próxima missão galera, é na segunda fase aqui ó, você vai passar, vai tá upando a força e você vai vir aqui derrotar esse cara aqui, que é o vaqueiro galera. O vaqueiro também não é um cara difícil de derrotar não, beleza? A missão mais chata é a última aqui agora ó, que é pegar pets aqui galera ó, você vai ter que tá conseguindo pets aqui ó, comprando aqui, beleza? Você vem aqui ó, e compra aí, se cair pets lendários, 149 pets lendários, você vai tá ganhando item. Galera, essa missão aqui é meio chatinha de fazer, porque demora aí galera, depende um pouco da sorte aí ó, tá vendo? O pessoal que pega aqui mais rápido, é cara que tem as coisas aqui ó, sorte aqui ó, tem um negócio aqui de sorte, cadê? Acho que é aqui ó, item aqui ó, pessoal que compra aqui os negócios de sorte, tem mais sorte, tem pessoal que compra aí com o Robrux, então é mais fácil pra eles, né? Então galera, é isso aí, vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!